Música 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 não é isso que você conhece? é muito difícil é joem que você conhece? é muito difícil ele tem que fazer aqui acho que não siamo vamo para nas escolas aqui 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 É! O que você tem que chegar a ver? É... Ah, ah! Topic! Pera, que eu gosto. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom bom, bom bom. Bom, bom bom bom. Bom bom bom. Bom 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 bom. Ahke... Vamos começar? Vamos começar. Vamos começar a bateria. Onde você está? Paola. Sim, sim, não. Obrigada O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?